E aí galera, beleza? Docputz aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui na área de trabalho. E bom, eu vou ensinar pra vocês a como criar um servidor de Minecraft pra você jogar com os amigos aí, né? Jogar com a galera aí se você quiser. Bem, primeiramente aqui eu vou abrir o meu navegador e eu vou entrar no seguinte site, minecraft.net. Opa! Pronto. Eu vou deixar aí o link dele na descrição, né? Pra ser mais fácil aí pra vocês. E vocês vão vir aqui em download. E aqui tá o launcher do Minecraft, né? O cliente pra jogar sozinho, né? Ou no multiplayer, ou no server, sei lá. E aqui é o que vocês vão baixar. Esse daqui de baixo não é pra baixar porque esse daqui é só pra Macintosh e pra Linux. Então vocês vão baixar esse daqui de cima. Clica aqui, ele já vai baixar automaticamente aqui o launcher do server. E... Terminou de baixar. Agora eu vou abrir aqui a pasta e ele tá aqui nos downloads. Bom, eu vou arrastar... Agora vocês vão arrastar aí pra uma pasta onde você quiser, né? Vou arrastar pra uma pasta aqui. Opa! Vou substituir, vai. E ele tá aqui. Agora eu vou copiar. Mas esse daqui ele não vai ficar aqui. Ele aqui é outro mundo que eu tenho. Aqui é a pasta que eu quero colocar. Vocês coloquem aqui. Ele vai ficar só ele aqui na pasta mesmo. E você vai dar dois cliques nele, né? Vai abrir o programa aqui. Ele vai começar aqui a preparar a área de spawn, né? Do mundo. Aqui tá o... O modo... Default, né? O que já vem, que seria survival. Tal. Aqui a porta que tem... Aqui a versão aqui em cima. Vocês sempre verifiquem a versão aí pra atualizar, né? Do site do Minecraft. Sempre atualiza conforme o Minecraft vai atualizando. Então fica mais fácil. E quando aparecer essa mensagem aqui, down. E esses números aí, esses bagulhos aqui. É... Você já vai tá finalizado aqui, né? Já vai acabar. E bom. É... Isso daqui que tem do lado. For help. Type help. Or... O símbolo aqui de interrogação, né? Então isso daí é... Se você quiser os comandos, né? É só você digitar help. Vai te dar todos os comandos aqui que tem. Aqui a página 1 de 5. Se você quiser ir na página 2 ou 5. Você digita help e a página. Aí vai aqui página 2 e tal. Ou você digita ponto de interrogação. Vai aparecer a mesma coisa. E vocês vão fechar isso daqui. É... Bom. Agora vocês tão vendo aqui que criou esses vários arquivos aqui, né? Isso daqui seria o mundo. World. É... E tem aqui os arquivos, né? Aqui são os IPs que tão banidos. Eles vão aparecer aqui se você banir. Aqui são os jogadores que tão banidos. Os OPs. É... Que são do servidor. Aqui... Algumas configurações do server. Isso daqui é a lista branca. Que eu ainda não sei muito bem pra que serve. Mas... O que é mais importante é esse arquivo aqui, server. Se ele não tiver assim com esse bloquinho aqui do lado. Você só vai clicar com o botão direito do mouse. Você vai vir em abrir com... E você vai abrir com o bloco de notas. Então... Abrir aqui com o meu bloco de notas. E vai tá todas essas coisas aqui escritas, né? E vamos começar então. Aqui tá... É o título, né? Propriedades do servidor de Minecraft. Aqui... Seria Friday, December. É... Sexta-feira, dezembro. Aí que é o dia. A hora. E o ano. Isso daqui não precisa colocar nada. Isso daqui é pra habilitar ou desabilitar o Nether. Então... Se você quiser que... Exista Nether no seu mundo. Você vai colocar True. Que nem tá aí. E se você não quer, você vai colocar False. Assim. Mas... Já que eu não quero, eu vou colocar True. Vou deixar aí na descrição também... As palavras aí que vocês precisam escrever, né? Aqui. LevelName. É um nome do seu mundo, né? Que você quer que abra ou que gere. Então... É... Eu vou colocar, por exemplo... Hum... Mamila Feliz. E... Deixa eu ver. Esse daqui não precisa mexer. Não. Esse daqui é a porta do servidor. Também não precisa mexer. Esse daqui é o... Também não precisa mexer. Não, não. Não. E esse daqui é bem importante. Bem, esse Level Seed aqui... Eu esqueci de explicar. Seeds são lugares, assim... São vários números que aparecem lá se você for repetir F3. Que... Se alguém colocar... Isso daí no devido lugar... Vai gerar um mundo igual a sua Seed. Então, por exemplo... Minha Seed é... Sei lá quantos números lá. Se eu der esses números pro... Pra algum... Pra algum amigo meu... Ele gerar um mundo com esses números... Vai dar o mesmo mundo que o meu. Só que sem as minhas construções, né? Então... Isso daqui é bem útil. Mas não... Eu não vou colocar nada. Bem, em Server IP... Agora você vai buscar o seu IP do seu... O IP do seu... Do seu... Do seu Internet, né? Então... É... Eu vou ensinar aqui dois jeitos, né? Um é com Hamashi e o outro... É... Sem Hamashi, né? E eu vou ensinar primeiro aqui o com Hamashi. Você vem aqui. Eu tô aqui no Windows 8. Então eu vou em Pesquisar. E eu vou abrir aqui o meu Hamashi. Esse... Ó... Antes de... Alguém falar alguma coisa, tá? Esse MC aqui não é de Funk, tá? Eu odeio Funk. Odeio! Odeio! Esse MC aqui é de Minecraft, tá? É MC de Minecraft. Pra ninguém aí me xingar e tal. Porque Funk é uma merda. E aqui tá o seu IP. Você vai clicar com o botão esquerdo do mouse e vai vir copiar endereço IPv4. Você copia. Já tá copiado. E você dá um Ctrl V aqui. Ou você aperta com o botão de... Você cola, né? Simplesmente... Você cola. E tá aqui o IP. Isso daqui é com o Hamashi, né? E quando seus amigos quiserem entrar no seu mundo, você precisa dar o seu ID do Hamashi. Então, quem quiser entrar no meu server, eu vou ter que dar o nome aqui do Hamashi, a senha. Ele vai entrar na minha rede. Aí sim, ele pode entrar no server. Ou agora eu vou ensinar o método que é sem Hamashi. Que é o que eu uso, né? Porque eu acho que a conexão fica melhor. Então, bem. Você vai vir aqui em executar. Vai digitar CMD. Então, já tá aqui. CMD. Vai dar um Enter. Abriu esse... Esse prompt de comando, né? Que seria mais ou menos um bagulho aqui que você mexe nos bagulhos loucos do Windows lá. Sei lá. E você vai digitar IPConfig. Então, eu vou deixar aí também na descrição. Não se apavorem. Aqui, você dá um Enter. E vai aparecer todos esses números e essas letras e tal. Você vai vir aqui em cima. E vai estar escrito endereço IPV4. Você vai vir aqui em seguida e tá aqui o IP. Que é o seu IP dessa internet, né? Então, você dá um Enter, né? Porque no CMD não dá pra dar Ctrl V. Você tem que vir clicar com o botão direito. Marcar. Você copia tudo. E aperta Enter que já vai copiar. Então, não tem essa aí de Ctrl C e Ctrl V, não. E você vai colar aqui. Bom, partindo aqui, não tem nada pra mexer. Isso daqui é pra spawnar NPC. Ou não. São os villagers, né? Bom, lista branca aqui. Spawnar animais. Você quer que nasça animais no seu mundo? Não. Isso daqui é o modo hardcore, né? Que você só tem uma vida no Minecraft. Isso daqui eu não sei pra que serve muito. E online mode. Isso daqui é o que vai decidir. Se o Minecraft vai poder entrar gente pirata, né? Gente com Minecraft pirata ou não. Por exemplo, se tá em True. É só o Minecraft original que vai poder entrar no server. Então, eu deixo o True porque eu acho melhor por questões de segurança também. Porque se você deixar no false, já que o Minecraft pirata você pode colocar qualquer nome. Então, o tiozinho lá, ele pode pegar o IP do meu server. Ele pode abrir o Minecraft pirata e colocar o meu nome ou o nome de algum OP. Administrador de servidor ou coisa do tipo. E entrar no server. Simplesmente como sendo o administrador. Então, eu deixo no True porque é a conta do Minecraft e você só tem um nome igual, né? Um nome só é seu e acabou o fim da história. No pirata você pode ter os nomes iguais a todo mundo, sei lá o que e tal. Esse daqui é o PVP, né? Se você pode espancar seu amigo, pode dar uma cunhada nele e tal. True seria que pode, né? E false não. Dificuldade. 1 seria... Não, survival. Ah não, dificuldade. Nossa, eu tô... Eu tô... Nada. Tá, dificuldade. 1 seria fácil. 0 é peaceful. 2 é normal. E 3 é hard. Eu vou deixar no 3. Game mode. 0 é survival. E 1 é criativo. Máximo de jogadores. Eu vou deixar 10 porque a conexão fica boa. Spawn a monstro. Você quer que nasça monstros no seu mundo. Vou colocar aqui, sim. Gerar estruturas como cavernas, vilas, NPCs e tals, tals. Go hand through. E distância de visualização, né? Mais ou menos. Eu não mexo nisso. E esse modd. M-O-T-D, sei lá. É o que vai aparecer embaixo ali do servidor, né? Quando você for abrir. Então, eu vou colocar aqui. M-O-M-A-M-I-L-O-F-E-L-I-S-M-I-N-C-R-F-T-S-E-R-V-E. Pronto. E vou dar um salvar aqui. Tá configurado tudo. Salvou. E, bom. Esse mundo aqui a gente não vai usar, né? Então, ele vai usar o do Mamilo Feliz aqui. E a gente vai abrir o nosso Minecraft. A gente vai precisar pegar o IP também. Você vai ter que passar esse número aqui para os seus amigos, né? Para eles poderem entrar no seu servidor. E pronto. Apareceu essa mensagem aqui. Agora você vai abrir o seu Minecraft bonito. Login. E você vai em Multiplayer. Direct Connect ou ADD Server. Eu vou colocar aqui em Direct Connect. Então, Ctrl V. Joint Server. E pronto. Entrei aqui no servidor, né? Vocês estão vendo? Opa, estou bugadinho. É. Caramba. Está demorando. Tá. Beleza. Ah, deixa. Aqui, ó. Lindamente o server, né? Como vocês podem ver aqui. Está tudo ok. Vocês também podem digitar aqui, barra help, né? Para ver os comandos. E agora você precisa dar OP para você, né? Para você conseguir fazer os comandos. Como time, deixa eu ver assim. Time set night. Aí. Aparece que você não tem permissão para usar esse comando. Então, você vem aqui. No server. Você digita OP. E o seu nome no Minecraft. Então, doc puts. Aparece a mensagem aqui. OP doc puts. E agora eu posso fazer todos os comandos. Como esse daqui. Agora fica de noite, né? Mais ou menos. Time set day. Fica de dia. Eu posso mudar tudo. Posso dar TP nos meus amigos e tal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? De como configurar aí um servidor. Eu acho que bastante gente não sabe. E gostaria de saber. E espero que eu tenha ajudado aí, né? Quem não sabia. Galera que estava com dificuldade. E... Ah, outra coisa importante aqui. Quando você for fechar o server. Nunca fecha pelo x aqui, né? Sempre vem aqui de T-STOP. Porque assim ele vai salvar ali o... O mapa e vai... Vai salvar tudo e... Acabou, acabou. E, bom. Inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito. E gosta dos meus vídeos, é claro. E deixa o seu gostei aí embaixo. E seu favorito também aí embaixo. Na verdade, eu não sei mais. Esse design novo aí do YouTube está meio confuso. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui!